Olá, bem-vindas, daqui é a Nidia, mais conhecida por Anitta Scraps. Hoje venho-vos mostrar um álbum que fiz por encomenda para os alunos oferecerem a uma professora primária. São 4 anos, de 2014 a 2018, que vão registar aqui. E o que é que vão registar? Vão colocar uma fotografia de cada aluno, que são 27 alunos, e a fotografia do grupo por cada ano. Depois ainda criei um espaço para a professora colocar fotografias que tenha adquirido durante estes 4 anos desta turma. E mais um espaço para os pais fazerem dedicatórias à professora. É um álbum grande, as páginas no interior têm a medida de 25x25, a capa tem 26x28 de largura. Eu usei o papel Mother Goose, como estão aqui a ver, achei apropriado para este tema. E a decoração da capa está bastante simples, mas tem aqui todos os elementos que eu queria que tivesse. Desde o símbolo da escola, ao número da sala, uma menina a representar o estudo e a Mother Goose a representar a professora, entre aspas. A lombada é feita com tela, vou pôr assim de lado para vocês verem. Aqui tem uma pequena etiqueta e aqui mais um recorte. E a contracapa está simples. Um pormenor. O papel da capa, este papel e o outro que acabei de mostrar não é da Mother Goose, mas sim de uma outra coleção que eu quis usar para ser mais fácil para eu poder decorar. Este álbum, ela levou a 30 folhas de papel decorativo e 56 cartolinas. Portanto, estão a ver o quanto material este álbum levou. Para além do que, eu gastei um tubo inteiro desta cola. Portanto, foi um álbum que ficou um bocadinho caro porque ele está desenhado para fotografias grandes. Já vos vou mostrar. E ele fecha aqui com uma fitinha. Muito simples, está bem. E então, vamos mostrar o interior. Na contracapa, temos um bolso em escadinha. Portanto, tem aqui uma etiqueta que diz dedicatória aos pais, sala B7. E depois o verso da etiqueta, tem este postalzinho muito giro. E temos bolsos sobrepostos, como estão aqui a ver. São quatro bolsos. Dentro dos bolsos, tem umas etiquetazinhas. Vou mostrar duas ou três para vocês verem, porque elas são todas iguais, praticamente. E estas etiquetas é o local para os pais escrever. Basicamente, são quase todas iguais. Umas com tom verde, outras com tom azuis. E o verso é papel decorativo. Elas estão separadas, porquê? Para facilitar, para que, como os pais não vão estar juntos, para que se possa entregar uma etiqueta destas a cada um dos pais. E aqui tem o nome da professora Paula. Ele é constituído por cinco páginas bolso. Eu vou-vos mostrar o que tem no interior de uma das páginas, no bolso. E depois as outras já não mostro, porque é igual. Então, temos uma etiqueta grande, que tem espaço para levar quatro fotografias, dez por quinze, e uma etiquetazinha para a professora fazer notas sobre as fotografias. Como temos cinco etiquetas em cinco bolsos, a professora vai ter espaço para colocar vinte fotografias, dez por quinze, à escolha dela, que ela tenha a tirar durante estes quatro anos de escola. A seguir vou-vos mostrar, então, isto em modo rápido. E o que vocês vão ver é que há páginas em que tem a fotografia para a fotografia do grupo, do ano. Neste caso, é aqui, é para o primeiro ano. Portanto, para uma fotografia a quinze, vinte. Daí se demos páginas grandes. E depois temos espaços para pôr fotografias dez por quinze dos alunos. Que é uma fotografia por cada um. Portanto, vamos ter quatro para aqui, e mais vinte e sete fotografias dos alunos. Ora bem, vou então mostrar isto em modo rápido. E terminamos o álbum com a fotografia do quarto ano na contracapa de fotografia maior. No total, este álbum vai levar cinquenta e uma fotografias, sendo que quatro delas é quinze e vinte. Uma coisa que vos quero mostrar em detalhe, que não falei no início e que não deu para mostrar, enquanto estava a mostrar em modo rápido as páginas, a que eu criei as avas grandes o suficiente para que haver uma fotografia horizontal, assim, ou então se a pessoa quiser pôr vertical. Isto porque a pessoa que está a organizar a entrega deste álbum à professora, compreenda, ainda não tem as fotografias dos meninos e não sabe se os pais vão dar assim ou assim. Como ela não sabe, eu pus a aba grande o suficiente para ela fazer isso. Daí ela vai levar vinte e sete fotomatos, que eu fiz um envelope para lhe dar, para ela poder depois colar as fotografias. Vou levar esta como exemplo para lhe poder explicar. Também vou entregar à organizadora, se ela quiser dar à professora, uns journaling cards pequeninos, caso a professora queira tomar mais notas das coisas, das fotografias, não é? Porque um álbum sem os nossos apontamentos não é um scrapbook. E este é o álbum que eu fiz, que eu tive esta semana toda a trabalhar nele, que me deu bastante prazer fazer, porque não só pelo papel, que é super giro, como pela criatividade que tive que colocar aqui para poder misturar fotografias 10x15 e ao mesmo tempo dar hipótese ao utilizador de poder colocar a fotografia 10x15 no sentido que a pessoa quiser. Espero que tenham gostado desta ideia, que vos tragam inspirações, obrigada pela vossa atenção e até uma próxima!